Olá, pedacinho do meu coração Tudo bem com você? Eu espero que sim Bom, eu tô apertadinha aqui ó Porque hoje eu vou fazer squat Então eu não vou ficar aqui com carinha Fussoca com a mãozinha Então vai ficar mais focado no microfone da minha mão É isso Espero que você goste E tire seu chinelo pra descansar Aproveite o FMI aí E antes de mais nada Se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito E já deixa seu like também, tá bom? E aí 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 Me perdoe os barulhos externos E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?